Uma oportunidade ímpar. Foi assim que Marcelo e Vinícius, alunos do mestrado em administração da UNAMA, definiram o segundo colóquio internacional de administração. Acrescentar conhecimento, trocar um network, é importante também para a formação no mestrado. Acredito também que a oportunidade de você estar dividindo ideias e temáticas que futuramente podem gerar artigos, publicações. Então eu acho que diversas formas, o aproveitamento realmente é maravilhoso. A oportunidade é ímpar mesmo. Um evento que vai trabalhar sobre meio ambiente, que é uma questão que está muito desenvolvida aqui na nossa região e que precisa desenvolver ainda mais. Então é uma oportunidade para ter um debate na academia sobre o tema Amazônia, sustentabilidade. Realizado pela coordenação do programa de mestrado em administração da UNAMA e com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais, professores e alunos, o colóquio propôs a análise dos diversos tipos de organizações existentes na Amazônia e as contribuições delas para o desenvolvimento sustentável da região. E essa discussão não é apenas uma discussão da Amazônia, do Brasil. É uma discussão que o mundo inteiro está fazendo, de como conseguir equilibrar o seu desenvolvimento de maneira sustentável, fazendo com que as pessoas vivam bem, sejam felizes, sem contrariar os princípios econômicos e sociais. Então este é o grande desafio do mundo moderno. E a sustentabilidade foi o tema da pesquisa desenvolvida pela palestrante francesa, Martinho Dubrou, que por três anos coletou dados na Amazônia. Já o pesquisador, também francês, Felipe Prodan, membro do Conselho do Instituto Franco-Brasileiro de Administração, que incentiva a cooperação científica entre as universidades do mundo, trouxe uma novidade. A Universidade da Amazônia é a primeira instituição de ensino superior da região norte a fazer parte do Conselho. Parabéns a todos pelo trabalho, porque foi um voto, uma unanimidade. Tem dentro desta instituição oportunidade para os estudantes de membros de instituições que são membros do IFBAI de usar, de aproveitar a possibilidade de fazer intercâmbios com outras universidades na França e também em outros países da Europa. Ok, tá bom. Ok.